Tem exposição na Biblioteca Central. As instalações abordam temas como o processo migratório comum para o nosso desenvolvimento. Um projeto amplo e que tem o objetivo de explorar as mais diversas formas de linguagem. O trabalho interdisciplinar foi organizado pela Biblioteca Central da PUC Goiás e reúne imagens e trechos de textos de vários autores brasileiros. Nós trouxemos textos que falam dessa singularidade do homem e desse homem trançando nas sociedades. É isso que nós estamos tratando como processos migratórios. Até novembro, acadêmicos de vários cursos da universidade também poderão assistir a apresentações artísticas, que inclui principalmente a interpretação de textos. A expectativa é de que todo esse conteúdo que aborda o processo migratório das linguagens possa ajudar os estudantes na prova do Enad, que tem 20% de sua composição com base em conhecimentos gerais. Ela faz parte de um dos temas que podem ser cobrados na prova e tem 20% do valor das questões discursivas. Então é fundamental que os nossos alunos conheçam todos esses temas e conheçam as diferentes abordagens desses temas. Fotográficas, jornalísticas, poemas dos mais diversos gêneros.